Bem, nesse vídeo a gente vai fazer a última preleção antes de começar as sequências que nós vamos estudar aqui na Watt E eu vou explicar uma coisa que vai desagradar metade das pessoas que estão assistindo, mas a outra metade vai entender E eu acho que isso é importante, vejam o seguinte, a Watt produziu mais de 1500 vídeos no Youtube E alguns assuntos são muito áridos, e eu posso afirmar a vocês que o likeness do ZBrush é um dos assuntos mais áridos que a Watt já abordou Então é muito difícil a gente fazer a sequência de vídeos E eu diria a vocês o seguinte, muita gente quer apertar um botão e está pronto Não é assim, ok? A gente precisa de tempo E eu posso afirmar para vocês, se todo dia eu fizesse um vídeo novo só de likeness Muito provavelmente as pessoas iam fugir, ok? Porque é muito difícil Então o ideal talvez seja alternar o nosso likeness com um outro segmento Para que a gente possa, alternando, respirar um pouco Para que haja tempo, para quem gosta de ZBrush, se aperfeiçoar em ZBrush E quem gosta de Cinema 4D, se aperfeiçoar em Cinema 4D, ok? Portanto a gente vai intercalar esses dois Approaches, ok? E os dois vão demorar um pouco mais, obviamente No entanto, eles vão amadurecer de uma forma mais adequada Então vamos rapidamente ver o que nós pretendemos mostrar aqui Ok? 50, 50 e 50 Eu vou pegar um cubinho aqui, ok? Vou colocá-lo para cá E com o meu Shift, se eu não me engano Sim, Shift Eu coloco um outro cubo aqui, ok? Vejam, dois cubinhos Próximo passo seria vir aqui Vamos aqui mesmo e colocar um Plane Ok? Esse Plane aqui pode ser 2000 ou 2000 Ou então, opa, 6000 Ou então, simplesmente a gente tira o Plane e põe um Floor aqui, ok? É mais ou menos a mesma coisa O que eu pretendo fazer para vocês? Eu pretendo iniciar a parte de Dynamics, ok? E como é que se faz isso? Vejam, existem duas maneiras básicas de animar no Cinema 4D, ok? A primeira delas seria, se a gente pegar um dos objetos aqui Esse Cube Vou ligar a minha animação aqui Por enquanto eu não tenho o Keyframe Agora tenho Por volta dos 25 aqui Eu vou colocar isso aqui no chão, ok? E o que acontece? Vocês podem ver que a gente tem estas linhas aqui Que mostram que este objeto, ele tem uma animação, ok? Esta animação segue alguns defaults Ou seja, ela acelera e desacelera aqui Portanto, a gente teria que vir ao TimelineFcurve, ok? E no TimelineFcurve, a gente pode fazer ajustes Para tornar isto aqui Vejam, eu nunca me lembro, acho que é 1 É, 1 A gente navega por este canvas aqui, ok? E isto me permite Vou pegar apenas aqui Apenas aqui que eu estou querendo Vou fazer isto aqui E o que eu vou ter? Eu vou ter uma mudança nos meus parâmetros aqui De forma que o meu objeto Dê a impressão TUMF E que ele cai, ok? Vejam que tudo isto aqui ainda é muito incipiente Mas a animação é assim que começa Vamos admitir que a gente vem aqui para o frame 35 aqui E no frame 35 a gente cria uma bagunça qualquer aqui Eu não estou muito preocupado com a bagunça que eu vou criar Mas basicamente é isto aqui Ok? Vejam que TUMF O meu objeto tem vários erros Ok? Que erros são estes? O primeiro deles é que eu deveria ter marcado A minha animação aqui Ok? A parte aqui que está girando Eu deveria ter É... É... Definido isso aqui Ok? Esse giro Apenas depois que o meu objeto bate aqui Ok? Mas vejam Nada disso Nada disso Vou voltar a insistir Vejam A gente pode fazer alguns ajustes aqui É... Coisas desse tipo Ok? E isto iria começar a nos ajudar a fazer uma animação Vejam que a ideia não é essa Afinal eu estou falando de Dynamics O que eu estou querendo mostrar para vocês É simplesmente o seguinte Vejam Determinadas animações Para torná-las criseis Para torná-las acreditáveis Elas são muito difíceis de fazer Na raça Num software de animação Ok? Então o ideal seria que a gente viesse aqui Então CinemaPolyTags SimulationTags RigidBody Ok? E eu vou vir aqui no meu floor SimulationTags ColliderBody Ok? Simplesmente eu dei dois atributos Aos meus objetos E vejam o que vai acontecer Quando eu vier aqui E... PAM! Ok! A minha animação Acaba de ser produzida E vocês vejam uma diferença aqui Por enquanto Não há nenhum keyframe Não é como essa aqui Ok? E por que não há nenhum keyframe? Porque o equipamento está calculando Esta fórmula física Ok? Para que a gente A gente transforme isso aqui em animação Caso você queira que o objeto vá para um lugar específico Etc, etc Nós vamos abordar isso Ok? Vamos devagar Mas basicamente o Dynamics funciona desta maneira Ok? Aí Algumas coisas eu posso dizer assim A nível de introdução Ok? Uma vez que a gente tem os Dynamic Botics aqui Collision, etc, etc Algumas coisas como Vamos aumentar bruscamente a fricção Opa! Eu estou animando Vou desanimar aqui Vejam, aqui eu posso entrar em Animation Delete Track Ok? Eu não tenho mais o Track que eu coloquei Sempre é bom colocar o botão no início Go to Start Para que ele possa calcular efetivamente E novamente O que nós fizemos aqui Vamos colocar em 5 A fricção Volta lá e Pum! E meu objeto tem características ligeiramente diferentes Ok? Vejam, eu estou apenas Aqui, vamos para 90 Ok? De novo Vejam aqui Temos um objeto bem mais pesado Ok? Ou então Ten Isso não está alterando a massa do objeto Ok? Eu estou falando de um objeto mais pesado Mas na verdade o bounce significa A mudança de característica do objeto Esse aqui é mais denso Mais duro Mais borrachudo Ok? E este aqui É um objeto cuja A reação é forte Ok? Seria uma madeira Uma coisa assim Bom Todos esses coeficientes Têm realidades físicas aqui Ok? Eles foram estudados Mas basicamente Isto aqui é o primórdio do Dynamics Ok? O que nós vamos fazer daqui para frente É intercalar Dynamics Com Likeness E a bagunça está formada Nos vemos no próximo vídeo E aí